Recentemente eu fiz um vídeo sobre a história do Virtual Boy, que na minha opinião é o maior fracasso no mundo dos videogames. Tem gente que não concorda, acha que tiveram outros fracassos maiores que o Virtual Boy. Mas enfim, com certeza o Virtual Boy é o maior fracasso da Nintendo, isso é incontestável. Aliás, se você não viu esse vídeo sobre a história do Virtual Boy, recomendo fortemente que você vá ver. Porque sem dúvida é o vídeo mais completo falando sobre a história desse aparelho tão icônico. Mas aí você deve estar se perguntando, por que eu estou falando do Virtual Boy nesse vídeo? Exatamente porque no vídeo eu falei que eu tinha 8 jogos, mas nenhum deles na caixa. Porque eu recebi vários comentários de pessoas querendo ver um cartucho de Virtual Boy na caixa. Mas então, o que eu fiz? Fui num leilão e consegui pegar uns cartuchos de Virtual Boy. E eles estão aqui ó, nem abri. Vou abrir junto com vocês. Quatro joguinhos. Esse aqui é o primeiro, Mario Tennis. Que é considerado por muita gente o melhor jogo do Virtual Boy. Tá aqui a parte de trás pra vocês verem. Vamos abrir pra ver se veio tudo. O berço. Uma caixinha de papelão. Bem conservada, como sempre. Também quem vai querer jogar por muito tempo isso aqui, né? E tá aqui o manual. O manual é todo colorido. Opa! O manual é todo colorido. Tem todas aquelas especificações. Tem mais letra do que qualquer coisa. Tem também... Falando dos personagens que podem ser jogados. E termina aqui com uma breve explicação de como jogar o Mario Tennis. E aqui os recordes. E aqui os recordes. Mario Tennis. Mario Tennis. Primeiro jogo de Virtual Boy. Segundo jogo, Bomberman. Bomberman. Apesar de ter o Bomberman, ele é um Tetris. Aqui atrás, você vê que ele realmente parece com um Tetris. O berço igualzinho. Já o manual parece aqueles encartes de CD. Também é todo colorido. De novo, com aquele aviso de saúde. Olha só. Parece até que tem uma história em quadrinhos aqui. Como que ele é. Como se joga. Os power-ups. Os itens. O manual bem completo também. Bem com cara de manual que a gente gosta, né? A gente quer ver ele, gosta de manual, né? Então... Hoje, infelizmente, já não tem manual assim. Segundo jogo, Bomberman. Terceiro jogo, Telerobox. Esse jogo aqui foi o jogo de demonstração. A maioria dos Virtual Boy vinha com a demonstração desse jogo aqui. Inclusive, quando ele foi apresentado, era esse jogo que estava lá. Se você quiser saber da história do Virtual Boy, inclusive da apresentação dele. Como eu já falei, eu fiz um vídeo e deixei aí nos cards para você. E é essencial se você quiser saber a história do maior fracasso da história dos videogames, na minha opinião. Algo importante que eu tenho que falar é que muitas pessoas nos comentários disseram que ele tinha gráficos muito bonitos para um videogame de 8-bit. Mas ele não era de 8-bit. Ele era um videogame da quinta geração de videogames. Então, ele era concorrente do Nintendo 64, do Playstation, do Saturn. Por utilizar apenas uma cor, muita gente acha que ele é da quarta geração. Mas não, ele é da quinta geração. E muitas vezes colocam ele como da terceira geração. Então, esclarecido, Virtual Boy é da quinta geração de videogames. O jogo, a caixinha, a parte de trás. O Telerobox veio sem manual. Fiquei muito triste. O último jogo que eu consegui, Head Alarm. Ele é um jogo de nave. Não sei se dá para ser chamado de Shumamp. Eu acho que não. Mas ele é um jogo de nave vetorial. Esse aqui ainda está no plástico normal. Esse aqui não é um jogo que as pessoas vão se matar de jogar e tal. E ele também não veio manual. Veio esse papel aqui. E esse papel aqui eu tenho. Ele é o papel de segurança. Dizendo todos os perigos. Esse aqui eu acho que é o que eu mais tenho. No Virtual Boy veio dois desse aqui. Então, está aí os quatro jogos de Virtual Boy na caixa que eu peguei. Infelizmente, dois vieram sem manual. Se você quiser ver fotos desses e dos outros jogos de Virtual Boy. Me segue lá no Instagram. Arroba Vitor e Sui. Que eu vou postar fotos de todos os jogos que eu tenho. E mais. Lá no Instagram eu ainda posto bastidores. E itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. E mais uma vez eu lembro você. Que tem um vídeo falando sobre o Virtual Boy. Deixei aí nos cards. Um dos vídeos mais completos sobre o aparelho. Que na minha opinião. É o maior fracasso da história dos videogames. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Você concorda comigo que o Virtual Boy. É o maior fracasso da história dos videogames? Se você não concorda. Me diz aí. Qual console que você acha que é o maior fracasso da história. Porque quem sabe eu não faça um vídeo. Explicando por que que eu não acho outros consoles. O maior fracasso da história dos games. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.